Opa pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Antônio Lemos e hoje eu vou continuar as aulas sobre a manipulação de strings, que é o nosso assunto. E hoje eu vou estar dando como copiar uma string para outra. É bem simples, é bem simples e vamos estar fazendo isso em pouco tempo, sendo objetivo. Vamos começar. Primeiramente, para a gente começar a ensinar esses processos, temos que dar como início de todo o programa, adicionar as bibliotecas. Esse daqui nós vamos estar usando o sg.h. Deixa eu só usar aqui. Pronto. Int main void. Pronto. Vamos estar botando agora as chaves aqui. E já vamos dar início ao começo do nosso código. Entre colchetes. Vamos botar... Eita. Vamos declarando a função. Depois, vamos... Bom, isso daqui primeiro é um erro que muita gente cometeria no começo do código. Então eu vou estar dando um exemplo primeiro de um erro, onde até eu mesmo cometeria. E depois vou estar solucionando o problema e explicando para vocês o porquê desse erro. Vamos estar botando aqui, depois dando um printf, nome, dar um dois ponto. Vamos estar usando o asterisco s. Asterisco não. O porcentagem s, que é para mostrar que a gente quer exibir essa função. Logo depois, botar o nome, fechar o aspas, parênteses, ponto de vírgula e é isso. Deixa eu só dar um pulo aqui para ficar. A gente vai estar compilando depois de pôr o return zero. Fechando os chaves. Pronto. E a gente vai estar compilando e vocês vão estar acompanhando o erro. Vou dar uma compilada usando o make.nome do arquivo.x e o nome do arquivo.c e depois para o nome do arquivo.x, que é ele compilado. Quando a gente compila, dá um erro básico que a gente não pode usar daquela maneira que está aqui. Bom, depois que a gente compila, dá para ver que deu o erro lá. O erro é que depois que a gente declara, não é compatível o sinal de igual. Então, por isso que acaba dando erro. Como é que a gente pode fazer para ajeitar aquilo? A gente pode, primeiramente, é, a gente pode passar esse, a partir daqui já, isso aqui de cima. A gente pode pegar aula 2. Logo depois de a gente alterar isso tudo, vamos por aqui em prática para salvar e compilar novamente. Compilando, vamos ver que o nome saiu, nome, dois pontos, aula 2, como a gente tinha feito lá. E agora eu vou estar ensinando a parte de copiar. Bom, aqui na parte de copiar, eu vou estar mostrando para vocês. Primeiro a gente vai ter que adicionar outra biblioteca. Include. Que vai ser a do string.h. Então, passo aqui. Vamos estar usando. Primeiro, como a gente já declarou o nome ali, que está declarado. A gente vai dar um SPR, CPY ou StringCopy, como pode ser chamado também. Vamos botar o nome. E botar aula 2. Melhor. Pronto. Com isso, vou até comentar aqui. E... O primeiro... Primeiro. É a origem. É o destino. E o segundo... É a origem. O que eu quero dizer com isso? Que esse aula 2, que é o segundo... No segundo lugar, vai aparecer no lugar do primeiro. No caso, o nome. Aqui. Quando eu der o exemplo, vocês vão estar entendendo. Vai fazer sentido essa frase do... O primeiro é o destino e o segundo é a origem. A gente pode melhorar aqui. Assim. A origem. O destino. Pronto. Vou dar um... Compilada. Tudo bem. Executar. O nome saiu aula 2. Como a gente tinha feito. Que o segundo... Ia parar no lugar do nome. Porque a gente declarou. Bom. Aqui eu vou dar um... Vou dar um... Um... Um exemplo melhor. Vou... Agora... Vou declarar... Aqui. Um... Igual a... Lucas. Aqui vai ser um... Olá. Nome 2. Vai ser... Vitor. Aqui eu vou usar... Aqui eu vou usar... Nome 1. Vílula... Nome 2. Pra vocês entenderem o sentido desse comentário. Que o 2 é a origem e ele vai parar no 1. Assim fica mais fácil de entender. E... Nome 1. Eita. Vixe Maria. Pronto. Aqui a gente dá um... 2.x E vamos copilar. Pronto. Depois do código feito só... Confirmar aqui. Tudo certo. Declarou o nome 1, nome 2, Lucas, Vitor. strcpy, que é o strcpy. Do 2. Aqui mostra o número... O nome 2. O nome de Vitor vai aparecer no... No nome 1. E é pra aparecer... Nome 2.Vitor. Vamos... Compilar. Ah, já compilei. E vamos executar. Nome... Igual a Vitor. Ou... 2.Vitor. Agora... Dar um bar aqui. Voltar pro código. E por último aqui, pessoal. Vou estar mostrando pra vocês... Que no mesmo código podemos fazer um... De uma maneira copiada. E o outro sem ser copiada. Que vai... É... Aparecer os dois pra vocês. E vocês vão estar entendendo no exemplo. Aqui... Podemos... Pegar isso daqui. Copiar... Pra cá. Vou copiar errado. Pronto. Aqui a gente vai estar... Fazendo a primeira vez... Sem o... O strcpy. E depois com ele... Funcionando pra vocês verem... Que vai aparecer o nome de Lucas... Primeiro. E depois o nome de Vitor. Aqui a gente vai estar usando... Um... Barra invertida. N. Pra ficar mais organizado. Pronto. Aqui a gente vai estar... Deixa eu botar aqui... Esse primeiro. E depois ele copiado. Então... 2.x Bom pessoal. Agora a gente vai estar compilando. Antes eu só vou trocar o... O comentário aqui. Porque... Dá pra ver que... Depois... Vai aparecer primeiro o nome de Lucas. Como tá feito. E depois o nome de Vitor. É... Aqui eu já comentei. Depois do... Do comando do strcpy. A gente botar aqui. Agora copiado. Então o nome... O nome de... O nome 2 vai aparecer... No lugar do nome 1. Então é pra ficar o nome de Lucas. E o nome de Vitor. E... Deixa eu salvar aqui. Compilar. Executar. E tá aí ó. O nome de Lucas. E o nome de Vitor. Foi um... Uma... Uma aula bem básica. Sobre o... A... A cópia de... De Strings. E... Vamos continuar falando sobre outros assuntos. É isso. E aí galera. É... Dando continuidade aqui. A nossa... A nossa explicação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Concatenar Strings. É... Pra começar. Eu só queria dizer que existem duas formas. Que a gente vai ver agora. É... Na verdade que são duas funções. Que a gente utiliza dentro da... Da biblioteca. String.h Eu fiz... É... Um... Um exemplo aqui. Pra mostrar pra vocês. O primeiro... É... A primeira função que a gente vai ver. É essa aí. Strcat. Que... É uma das duas funções de... Que a gente usa pra concatenar Strings. Então... Essa função. Basicamente. Ela junta... Caracteres separados de um String. Pra dentro dela. Só pra vocês entenderem melhor. Vamos lá. Eu fiz um exemplo aqui. É... Um exemplo 1.c. Uma... Um código. Que... Aí no começo do código. Vocês podem ver. É... Que eu adicionei as duas bibliotecas. Stdio.h E String.h E logo embaixo. Quando a gente tá começando o nosso código. É... Coloquei logo a nossa String. Certo? Que possui 21 espaços. Dentro dela. E coloquei a palavra atividade. Eu nomeei esse String de... 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 X pra... Só pra... É... Nomear como experimento 1. Certo? E coloquei a palavra atividade dentro dela. E aí... Logo embaixo. Tem... É... A função que eu acabei de falar. Que é essa. A strcat. Onde ela junta... É... Caracteres separados pra dentro da String. Então... A primeira String criada foi essa. Certo? É XP. Que tem 21... 21 lugares dentro dela. Então é o seguinte. É... Dentro da String tem já a palavra atividade. E eu quero juntar tudo que tiver dentro das aspas da minha... Do meu... Da minha função. Que é strcat. Pra dentro da String. Então como é que eu faço? Eu chamo a função strcat. Boto o nome da minha... Do meu... Da minha String. Que eu criei antes. E logo depois de... Entre aspas eu boto o que eu quero que entre dentro da minha String. Então... É um jeito... É uma forma de concatenar. Logo embaixo pra mostrar pra vocês como é que fica. Eu botei um printf. É... E adicionei... As minhas... A minha palavra concluída. Na minha String. Então no final das contas. O resultado tem que ser. Atividade concluída. Só um ponto que a gente tem que... Que se... Que se ligar e que observar. É que o espaço da minha String. Tá vendo aí o número 21. Tem que suportar a minha palavra que eu... É... Vou colocar dentro. Ou a minha palavra. Ou o meu carácter. Independente. Então... Essa 21... Esses 21 lugares que tem dentro da minha String. Tem que suportar. É... O que eu quero colocar dentro dela. Então... Depois que eu compilei. Isso aí. É... Deixa eu passar aqui. Pronto. Aí vocês estão vendo. É... Logo depois de eu compilar. Tá vendo. Tá vendo. Ponto barra. É... Exp1. Ponto x. Então... Ele tá dizendo que a minha String. Que foi essa aqui. Tá igual. Então dentro dela tem. Atividade concluída. Por quê? Porque eu juntei a palavra concluída. Na... Dentro da minha String. Pode ver que até... Deixa eu voltar lá. Pra gente dar uma olhadinha. Voltei aqui. É... Até o... O espaço. Ele... Ela respeitou. Certo? Então... Essa é uma das formas. Que eu tenho. De concatenar um String. A segunda forma. É o seguinte. Deixa eu passar aqui. Slide. Aqui. Pronto. A segunda forma. É... Essa função. Que é strncat. A mudança só. É que tem a Ciane no meio. E ela é um pouquinho diferente. Tá? Primeira. É o seguinte. Eu coloquei um exemplo dois aí. Pra gente ver. Como é que funciona. Ela funciona assim. É... Tenho a minha String. Que agora eu chamei de XP1. Certo? Basicamente. Ele... Essa função. Ela junta. É... O que tem dentro de um String. Pra outro String. Certo? Então ela vai concatenar duas String. E não caracteres separados. Pra uma. Ela vai juntar duas String. Então por exemplo. Eu coloquei a minha primeira String aí. É... Com o XP1. Que tem 30 lugares dentro dela. E botei a palavra atividade novamente. Pra gente entender mais facilmente. Criei agora uma segunda String. Chamada XP2. Certo? Com 28 passos dentro dela. Então dentro dela já tem a frase de programação em C. Isso já tá dentro dela. Certo? Outra coisa. É... Logo após que eu chamo a minha função. Vocês podem ver. Embaixo das duas String aí tem a minha função. STRNcat. Então... Aquela mesma observação do espaço. O espaço que eu tenho na minha String 1. Tem que suportar o que eu vou jogar dentro dela. Então sempre eu não posso jogar algo na minha String. Sem ter o espaço em C. Pra... Caber aquele... Aquela quantidade de caracteres. Então aqui eu tenho 30. Um espaço considerável. O que é que acontece se eu superar esse espaço? Vai dar erro na minha... Quando eu for compilar vai dar um erro. Então... Aqui embaixo. Eu já coloquei outro String com o espaço 28. Certo? Então vamos lá. Chamei a minha função. STRNcat. Nomeei... É... A minha função... A minha... Desculpa. A minha String 1. Vírgula. Nomei a minha String 2. Certo? Vocês estão vendo aí. Onde tem dentro do parêntese. XP1 vírgula XP2. E coloquei a quantidade que eu quero. Certo? De espaços que vá pra minha String 1. Vou explicar. Esse número 14 é o seguinte. Ele vai contar 14 espaços da minha String 2 que vão pra minha String 1. Então eu tô juntando duas String. Certo? E esse 14 é a quantidade de espaços que vai de uma pra outra. Então por exemplo. A minha String 1 tem 30 espaços. E tem a palavra atividade dentro dela. E eu quero que a minha String 2 vá para a minha String 1. Então ele vai contar 14 espaços. O de já são dois espaços. O espaço já conta com um caractere a mais. Então 3. E a palavra programação tem 11. Então ele não vai pegar a frase toda. Do de programação em C. Ele só vai pegar o de espaço programação. Que é o que eu quero. Que dão os 14 caracteres. Certo? Vocês vão entender quando compilar. Embaixo eu printei. A minha String 1. Certo? A XP 1. Botei um barra N só para pular a linha. Certo? Depois que eu compilo. Que eu compilei aqui. Vocês estão vendo aí. Apareceu. A XP 1 atividade de programação. Por que que não apareceu o programação em C? Porque eu só coloquei 14 caracteres. Então ele só contou os 14. E colocou para mim. E jogou para mim String 1. Então são essas duas formas. De concatenar a String. Certo? Que a gente tem. Dando continuidade a nossa aula. Sobre manipulação de String. E lembrando sempre que. A gente utiliza essas duas bibliotecas. Sempre é CDI ou padrão. E String.h. Se a gente quiser usar. Tanto o. Str cat. Quanto o. Str n cat. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. De mais uma explicação aí. Dando continuidade. A nossas aulas de manipulação de String. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.